E aí galera, cavaleiro aqui falando, tudo bem com vocês? Eu vou jogar um pouco de Minecraft, fazer um pedido aqui pra vocês, que eu estou aventurando no meu mundo. Eu mostrei a minha casinha pra vocês, eu vou dar uma dormida pra começar a nossa aventura durante o dia. Vamos lá. Só um minuto que eu estou dormindo. Pronto, eu acordei, simbora pra, sei lá onde. Espero que depois eu encontro o caminho de volta. Ah, aquele helmet que eu perdi no aqui, pra uma spider maldita, que quase me matou. Aí eu coloquei no psifú e continuei a minerar. Hum, engraçado, parece que eu moro numa ilha, no Dead Island, tipo. Hum, nossa, que estranho. Tem bastante árvores nesse país, sei lá, que soma aí. Caramba, não tem nenhum monstro. Nossa, que droga. Ah, só uma caverna que tá com o monstro aqui. Que droga, velho. Eita, não. Uma lava aqui em cima. Uma super capricinha, ó. Cova. Ai, porcaria. Morri. Ah. Só pode tá me zoando, maldita lava, velho. Não acredito. Pra que que eu fiquei de pegar aquele cu? Droga. Hum. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Não, não fazer alguns materiais. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Pronto. De volta à aventura. Pronto. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Eee... Pessoal, eu já falei pra vocês, né, que é mais importante que eu vou comprar uma placa de vídeo e fazer uns 18 jogos. Quando eu tava treinando no Black Ops, que fazia um tempinho que eu não jogava, eee... Eee... Putz velho, eu tô esquecendo que eu vou falar um vídeo aqui. Nossa! Ah, eu gostaria de avisar pra vocês, pra vocês não deixarem, pra depois não começarem a pensar desse jeito. Tipo, ah o cavaleiro só faz vídeo pra ganhar dinheiro. Não, eu não faço vídeo pra ganhar dinheiro. Eee... Eu ganho... Eu... Não sei nem se eu vou receber, ou nem se eu sou parceiro do machinho, mano. Eee... 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 Não se quero pro gigante. Eee... 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 Nossa, mano, tô esquecendo. Eu faço vídeo só porque eu quero. Nenhuma briga fazer vídeo. Entendeu, pessoal? Então... Eu uso... Eu faço vídeo... Eu uso vídeo como um hobby. Não como... Maneira de ganhar dinheiro. Entenderam? Então... Beleza. Peguei madeira. E vou transformar em madeira polida. Olhe, polhe a madeira. Ah... Nossa, deu um pack de madeira polida. Isso é bom. Cara, isso é uma caverna? Não. Muito lag. É... Não te quero. Lá, 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 lá. Caramba, não acho nenhum monstro. É difícil o bagulho. Nossa, um milhão de gravos. Será? 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 Não... Não é. É... Não é. Não é. Não foi. Esse aqui é o famoso 400. Famoso por fazer uma cave gigantesca. Morre de nada, Jones. Morre de nada, Jones. Eu não quero disco. Pula. Não gosto. De disco. Eu nem peço de jukebox. Pra tocar os discos. Eu não gosto de disco. Porque eu não sei o que é da jukebox. Ai, eu não gosto de disco. Cara, que ódio. Cadê os monstros? Vou dar uma cortadinha no vídeo. Quando eu achar os monstros, eu... Continuo o vídeo. Falou. E aí, galera. Voltei aqui. Vamos continuar nossa aventura de... Procura de monstros. Eu fiz uma bússola. Pra... Pra alguém conseguir voltar pra casa. Se eu não morrer, né. Se eu não morrer. Eu acho que eu morrer. Ferrou aquele cara não. Pode me ver. Passar reto. Nossa. Pode ficar muito escuro. Calma aí. Deixa eu ver se tem... Luz. 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 Não. Não dá pra colocar a bússola. Que droga. Não tô enxergando em nada. Droga. Tem que voltar pra minha casa e pegar a tocha. Isso. Ai, não. Você não. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Morre, morre, morre. Matei. Volta pra casa. Volta pra casa. Volta pra casa. Nossa. Tem uma escada brilhando na minha casa. Igual. Volta pra casa. Volta pra casa. Volta pra casa. Pega a tocha. Guarda isso. O. Por queira. Vou pegar mais tocha. E agora. Se embora. Nossa. Não tô enxergando definitivamente nada. Droga. Dei não enxergar. Eu acho que eu vou morrer rapidinho. Ei. Caramba. Nossa. Pensei que era um creeper. Mal. Eu vou dormir. Vai. Ai. Tem uns creeper. Meu Deus. Os bichos da craft. Viu. Nossa. Que treta. Não dá pra enxergar. Ah. Vocês viram. A plantação de cana cresceu toda. Tá. Olha. Vou guardar meus tocha. Bora. Vai. Volta pra lá. E você vem pra casa. Tá. Tá. Resolvido o problema. Agora. Vamos nos aventurar. Pelo mundo. Eu. Despego a fogo. E bater com o fogo. Que eu consegui. Aquele mundo. Olha. Ali tem um. Um cara do Tron. Que 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 é o cara do Tron do? Mas eu não tinha conseguido achar ele. O cara do Tron. Que o cara do Tron. Que que é o cara do Tron. Eu vou tocar em cima do Tron. Eu vou. Morrer. Mas eu tenho cara escrita. Vou trocar água. Que lixo. Hum. Um. Vocês viram o cara do Tron. Dropar água. Isso é um lixo. Eu não quero água. Eu não preciso de água. peguei 4 almas caraca cadê os monstros to com o monstro de lado to no rádio vamos descer vamos se aventurar pelo tem um bicho aqui em baixo eu vi, to sentindo acabando infinitamente vou até onde desce esquece a prova de que está com o monstro sumiu nossa sumiu o bicho que bugado humm que estranho parece que os bichos estão fugindo de mim porque eu to gravando que lol eu tinha ido pra minha casa porque eu achei uma caverna no caso eu achei dois zumbis mas eu esqueci de colocar pra gravar de novo e eu achei dois ou três diamantes ai fui guardar ali tem bastante bicho mas eu não quero cavar quero achar os bichos da superfície pra bater neles que lol velho cadê os monstros são muito lol cadê os creepers os spiders o pessoal ai achei um girobrine que não me bate né um bop mal de maldito monstro passivo girobrine passivo eu não tô ouvindo sei que ele deu pra um biscoito biscoito hummm hummm eu achei aquele monstro de pedra não é ninja 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 não ninja não ninja não porque ele não viu ele não me viu sou zica pessoa tudo da balada hummm isso é uma caverna uma caverna nossa epa você é louco mano um buraco nossa pega cor 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 é cor ou chaco cor eu não sei como pega o chaco chaco é do bugado la 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 eu acabei vou encarar um ninja 11 ninjas na verdade são 12 isso é só um jogo posso fazer de novo mas eu não vou morrer mas vamos lá né se eu tô gravando eu tenho que demonstrar ódio humm cadê esse maldito ninja aqui ninja Şey evite de vir nunca dá bom onde por o o tom do ai amados Vou dar uma cortadinha no vídeo e ver se eu acho mais alguns vinérios E aí galera, o Cavaleiro Gui falando aqui de novo, é, eu não achei diamante, mas eu achei isso, Nedelium, Nedelium e Ouro. Agora eu acho que eu consigo matar alguns monstros, e lasquei, diz que eu sempre me perco, hum. É, eu me perco, não sei, esqueci de pegar uma bússola, diz que eu tenho bússola. Quer saber? Vou cortar o vídeo e vou pegar uma bússola, já volto.